E olha, teve muita chuva e chuva de granizo, meu filho, na região do Paraná, ontem à tarde. Dá uma olhada o tanto que choveu. Meu Deus do céu, só tá caindo gelo, não cai água, não cai água, só cai gelo, só gelo, ó, gelo. Choveu granizo, olha, olha, granizo, ó, ó, granizo, ó. Olha quem não acredita aqui, gelo, gelo. Gelo, ele é gelo, cara, calma muito gelo aqui, ó. O predomínio tá de sol durante esse período agora, mas mais tarde volta a aumentar as calmações de luz, havendo pancada de chuvas e trovoadas com vendavais em algumas áreas localizadas. Não é descartável ainda de acontecer alguma queda de granizo pontual em alguns locais. Como aconteceu ontem, aquele granizo lá do lado do Paranuá com vendavais. Portanto, ainda a condição de pancada de chuvas e trovoadas está sempre associada com as condições temporais localizadas. Tchau. 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 Tchau.